E fala manos, estamos de volta para mais um vídeo de Futebol 2024 Mobile E no vídeo de hoje falando pra vocês sobre o que aconteceu recentemente Manutenção, nova formação, o que é que tá acontecendo que a gente não consegue resgatar o Goretzka Já vamos explicar tudo isso pra vocês nesse vídeo, então já chega deixando o like aí Se inscreve no canal se não for inscrito ainda E não esquece também de me seguir em todas as redes sociais Arroba de Tyler Sports, beleza? Vamos nessa agora, descobrir tudo que tá rolando no game no Futebol 2024 Mobile Bom manos, nesta quinta-feira teve uma atualização E depois dela o jogo ficou entrando em manutenção toda hora, praticamente E depois, limitação de acesso E a gente tinha que ficar tentando apertar, restabelecer conexão Tentar novamente pra entrar no game, né? Pois bem, essa medida foi tomada devido a alta carga no servidor Muita gente tentando entrar e acessar o game pra pegar os prêmios que estavam disponíveis E aí a Konami limitou o servidor até mais ou menos umas 10 horas da noite, né? Da última quinta-feira, dessa última quinta, né? Então o que eles fizeram? Eles fizeram uma manutenção pra que o servidor aguentasse mais essas outras pessoas Espero que melhore agora, né? A carga no servidor e que a gente tenha um jogo mais estável no online Então o que aconteceu? Eles atualizaram as medidas e retiraram a carga no servidor, né? A capacidade do servidor foi retornada ao normal Então eles estavam com o servidor limitado, né? Ou seja, eles limitaram pra que as pessoas não entrassem tanto e sobrecarregassem o game Então eles fizeram a manutenção e ainda deram pra gente 30 mil GP Como pedido de desculpas aí Então tá aqui na caixa de entrada Se você entrar no jogo hoje Você vai receber aí esses 30 mil GP como pedido de desculpas Como se 30 mil GP prestasse pra alguma coisa Moeda ninguém quer dar, né? Mas tá aí, beleza? E aí o que acontece? Nessa manutenção, também eles consertaram o problema com o Thomas Miller Com o Thomas Miller não, ó Com o Goretzka, né? Thomas Miller falando nisso Thomas Miller tá no banco de dados Mas não chegará nesta semana ao game, né? Só vai chegar aí o Kimmich, o Musiala e também o Davis, né? Assim como aconteceu com o Asufati que tava no banco de dados Creio que o Thomas Miller também deva ficar escanteado, tá bom? Então temos o Goretzka aqui e a gente não tava conseguindo resgatar Como vocês viram, né? No vídeo de atualização Mas agora eu consigo apertar em trocar Ó, e ele vai abrir o site E agora sim vai mostrar o Goretzka pra resgatar, pessoal Tá vendo aí, ó? E tá aqui, ó Trocar Tá vendo? Eu posso trocar aqui já pelos pontos e futebol que eu tenho Ah, JL É... Eu não tô conseguindo fazer isso Eu ensinei pra vocês como acessar o site aqui, tá? Você vai aqui no Google, né? Vai digitar Deixa eu abrir uma nova guia aqui Você vai no Google e vai digitar Konami ID Beleza? Konami ID Beleza? E aí você procura Nesse primeiro site aqui, ó My Konami Você aperta E aí vai aparecer pra vocês O site de pontos aqui bem grandão Você vai tocar nele, tá? E aí vai aparecer pra você entrar Como eu já entrei, já fiz o login Eu tô logado Mas vai aparecer pra você entrar Você coloca seu e-mail do Konami ID Sua senha, tá? Vai receber o código de verificação no seu e-mail Você coloca também Faz o login aqui Aí depois você vai procurar, galera Tá? Vai procurar os itens pra resgatar Como vocês estão vendo, ó Você vai apertar aqui em mais Aqui embaixo Tá? E vão aparecer todos os itens Então Já vai estar aparecendo aqui o Goretzka, ó Que não tava Tava aparecendo só o Bebeto A camisa E o Barry Então agora você pode resgatar o Goretzka Toca nele Tá? Do mesmo jeito Veio os detalhes, né? Do mesmo jeito que eu mostrei pra vocês E aí é só É só tocar agora em trocar Tá bom? Eu vou pegar ele aqui, né? Porque senão os pontos expiram Apertou em trocar, mano Você vai conseguir resgatar ele Agora é só ir na caixa de entrada lá no jogo, ó Voltar pra tela principal E pronto Tá aqui o Goretzka Nosso Novo Contratado JL, Goretzka é bom? Bom, galera Sabemos que é uma cartinha Que não é Aquela cartinha absurda É uma cartinha grátis É uma cartinha que você consegue Pôr em futebol points Então não vai ser aquela carta Sensacional Porém, mano O Goretzka Ele tem uma gameplay boa Para um meia de ligação É um meia versátil Que tem um bom passe É um meia versátil Que também Tem um bom talento defensivo Ajuda defensivamente É um cara que não é Tão rápido Mas tem boa resistência Então Treinando o Goretzka Se a gente for treinar O Goretzka aqui Eu vou treinar ele agora Para vocês verem Que ele não fica Uma cartinha ruim Ele fica uma cartinha Até interessante Vamos lá Vou treinar ele aqui Deixa eu treinar a sabedoria Com algum jogador aqui Que eu tenha Eu tenho muito jogador Que eu não estou usando mais Então vou pegar Algum aqui Mais antigo E treinar o Goretzka Como por exemplo O Varane aqui O Varane Quase que foi Tem 26 níveis O Varane Vamos colocar aqui No Goretzka Agora eu venho aqui E treino ele Com mais alguns níveis Ó Já chegou no máximo Pronto E agora eu vou dar No automático aqui Depois também Vocês podem fazer Alguma ficha diferente Mas olha só No automático Passe rasteiro 90 Tá vendo que ele não fica ruim Fica com passe bom Ele fica Talento defensivo 76 81 de desarme Ele é um cara que não é Tão defensivo Mas ajuda defensivamente Tá vendo que ele não é rápido Olha só Distribuição automática Dos pontos dele Então como vocês veem aí Não é a carta Sensacional É uma carta normal Que você pode utilizar E depois você pode bugar a carta Como por exemplo Ali ele tá com bastante passe Eu posso tirar 2 aqui do passe E colocar mais em defesa Porque ele é um cara ali Que vai ajudar defensivamente também Então aqui já ficou mais defensivo E aqui Na aceleração Ele tá com pouca Tá com pouca aceleração Então a gente tira aqui Da finalização Por exemplo Ele não tem muita finalização Né Vou tirar Aqui Deixa eu ver Onde é que eu coloco aqui Do drible Não ele já tem pouco drible Né Então Não tem muito o que fazer não Beleza Força na bola aérea Pronto Ok Só isso mesmo Não tem muito o que mexer Ficou com 93 E agora colocando no time Ele vai ficar Uma cartinha Até interessante Beleza Vai pegar 90 de passe Mesmo com Com esse Pouco treino Porém Não fica tão bom Então assim Quer usar Pra testar Dá pra testar Com certeza Mas assim Várias pessoas Não vão conseguir usar De titular Porque é uma cartinha Bem abaixo Né Mas pra quem tá começando Por exemplo Pra quem tem um time base Pra quem não tem tanta carta Vai ajudar muito Esse Goretzka aí Beleza Então Aí Já tem como resgatar Uma formação Que chegou no jogo E tá bem bacana Galera É a formação De um time Lá Da Tailândia Isso mesmo Aperta no escudo do time Vem configuração De time base Vem Aperta ali em time base E você vai lá Aqui na Ásia e Oceania Tá Hilux Revo Thai League Que é a da Tailândia E você vai descer aqui Hachaburi FC Esse é o time Que tá com a formação Que chegou aí Na verdade Ela não é nova Ela já tinha vindo anteriormente Porém É uma queridinha Pra várias pessoas Eu não curto muito Essa formação Mas É só você vir agora No técnico Alterar a formação E colocar padrão E pronto Tá aí A formação 4222 Sem centro avante Usando pontas Meio atacante E volante Uma formação boa Pra contra-ataque rápido Contra-ataque normal Tá Já testei Funciona muito bem E Pra posse de bola Já tá Funciona Bom Dá pra usar também Porém Contra-ataque normal E contra-ataque Pra mim São os estilos Que mais funcionam Nessa formação Joguei com ela Já achei uma formação Que dá pra jogar Porém Não curto muito Essa formação Mas Pra quem gosta E pra quem Sabe jogar Vai conseguir jogar Com a formação Porque é bem diferente mesmo Formação nova Quando chega É bem interessante No mais As outras formações Galera São as mesmas de sempre Então não adianta Nem estar mostrando pra vocês Toda semana Vídeo de formação Porque é sempre as mesmas A galera sempre tá salvando Por exemplo Essa que vocês viram agora É da Tunísia Se você vir aqui No time base É a formação Que eu tava usando Vem aqui em Europa Europa não África né África Seleções Tunísia E essa formação aí Que eu tô usando E tá funcionando muito bem Essa da Tunísia Essa formação aí Muito boa Formação quase que a padrão Formação queridinha Da galera A galera usa muito E essa formação Se adequa Em todos os estilos De jogo Você pode jogar aqui Com essa formação aí Em todos os estilos Então mano É isso Esse foi um vídeo Mais informativo Pra falar pra vocês Sobre Goretzka Sobre essa nova formação Que chegou E também mano Falar pra vocês Sobre a ASEAN Cup Temos uma informação Oficial aí Do site japonês GamerJP Que vai vir Evento dia 25 de janeiro Então já se prepara aí Já tenta pegar Alguns jogadores asiáticos Porque vai chegar Em 25 de janeiro A ASEAN Cup Aqui no game Tá pessoal E provavelmente A gente deva ter mais coisas Também depois Outras campanhas Aguardo vocês Em um próximo vídeo Espero que tenham curtido Até a próxima Tchau